Olá a todos, hoje trago-vos mais uma opinião e hoje é a minha opinião sobre um livro que me é muito querido que é O Rochinol, ou Rochinol, depende do ponto de vista, da Cristian Ana. Este é um livro que, como sabem, me é muito querido também porque me foi oferecido pela Dora. Eu tinha começado a ler este livro quando recasitei da biblioteca, li cerca de 80 páginas, quando vou para renovar o livro já tinha sido recasitado, então eu devolvi-o, evidentemente, para a pessoa que o tinha reservado o ler e a Dora então sabia disso e ofereceu-me o livro, porque também é um livro que ela gosta bastante e ela achava, eu vou exagerar no termo, mas vergonhoso, entre aspas, eu ainda não o ter lido porque, na opinião dela, era daqueles livros que toda a gente no booktube já leu e era uma falha minha, digamos assim, eu ainda não o ter lido. Depois eu percebi-me que realmente ela tinha razão, muita gente ainda não o tinha lido, mesmo assim fiz leitura conjunta deste livro, portanto era eu, a Isa, do canal Jardim de Mil Histórias, a Cristina Delgado, a Gina Bais e a Bárbara do canal Ligada como um Elefante. E este livro acabou por nos agradar, regra geral, a todas e penso que é quase impossível não dar no mínimo umas 4 estrelas, eu acho que não o vi ninguém, ainda há menos do que 4, mas pronto, eu dei 5, mas vocês já vão perceber porquê. Quando eu comecei a reler este livro, comecei do início, não sei se também vos acontece isto, mas eu, à medida que vou lendo, vou pensando mais ou menos assim numa classificação para o livro, para depois colocar no Godurids. E, regra geral, não vou mudando muito, a partir de determinada altura em que formulo aquela ideia, dificilmente aquilo sobe, às vezes desce, mas subir não é muito comum. E comecei a ler este livro e comecei a achar que era um livro bom, ok, um 4 estrelas, assim, umas 4 sólidas, mas não é um livro fenomenal, não seria isso. E fui lendo, fui lendo e, pois, a gente às vezes engolma as coisas que diz ou que pensa e foi o caso. Então, de que é que fala este livro? Assisti em traços muito gerais porque já há vários vídeos e opiniões sobre ele, portanto, não há grande coisa que eu possa dizer que já não tenha sido dita. E também, quanto menos souberem, às vezes penso que até é melhor. O Rochinol passa-se, durante a 2ª Guerra Mundial, na ocupação da França pelos nazis e foca-se principalmente na vida das duas irmãs, a Vianne, que é mais velha, cerca de 10 anos, e a Isabel. Elas são completamente diferentes, a Vianne é casada e tem uma filha, a Isabel também é mais nova, mas é aquela tipica rapariga jovem, solteira e rebelde, com aquelas ideias ditas irreverentes e é um bocadinho anti-sistema, muito menos conformada, pronto, uma personalidade completamente diferente da Vianne. Eu diria que elas são mesmo os extremos e é essa a ideia com que ficamos no início do livro. Temos também aqui o pai delas, temos a filha da Vianne, que é uma criança, temos alguns vizinhos e o núcleo de personagens é mais ou menos este, mais alguns nazis, evidentemente, e no fundo temos aqui um misto, e isto é um crescendo ao longo do livro, que tanto temos uma irmã com quem nós nos afeiçoamos muito e outra menos, depois os papéis invertem-se, horas estamos do lado de uma, horas estamos do lado de outra, pronto. Esse eu acho que é um ponto interessante deste livro. E outra coisa interessante aqui é que há aqui alguns capítulos que se passam em 1995, e então percebemos que há alguém dessa época, da Segunda Guerra Mundial, a relembrar o que aconteceu. Algum dos meus amigos escrevia no Goodreads um título do livro da Svetlana, que é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, e este livro é sobretudo sobre isto, sobre a guerra do ponto de vista das mulheres, enquanto os homens iam combater, as mulheres ficavam de mar com todos os filhos, da casa, e tinham que ser altamente criativas, quer para comerem, porque viviam com parques recursos, não é? Dependiam das senhas de racionamento, tinham que tomar com todos os filhos, da saúde dos filhos, dos poucos bens que tinham, se afaste, elas basicamente tinham que se defender a elas próprias e aos seus. E isso nem sempre é focado, nem o papel que muitas delas tiveram, não só a nível familiar, mas a outros níveis. E isso é algo que falta muitas vezes, esse reconhecimento, seja em que guerra for, e esse é um item interessante aqui. Pronto, não vou dizer mais nada sobre esta história, nem porque é do título, nada de nada. Quero apenas que saibam que, embora seja um romance, é que é autorizado como isso, não é um romance cor-de-rosa, não é um romance cheio de mimimis e vamos ser todos felizes para sempre, e cheio de suspiros e não sei o quê. Mesmo que há nos possa parecer o que é, acredita em mim, o livro... Não é um livro assim cheio de floreados, senão eu não teria gostado dele. No entanto, parece-me que é aquele típico livro feminino, eu diria. Lá está, não é que ele seja cheio de rendinhas, não é? Não é isso. Mas pelas características que tem pela sinopse, é normal que atraia mais mulheres do que homens. Acho que era o Marco que me dizia no Instagram que está para ler este livro. Espero sinceramente que leia e que goste, ou não, não sabemos, mas gostava muito de ouvir ou de ler opiniões no masculino, porque este também era um ponto de vista interessante. Porque às vezes o facto de sermos mulheres e estarmos a ver a vida daquelas mulheres que têm um corpo parecido com o nosso, a mesma resistência ou falta dela, as mesmas dificuldades em muitos aspectos, acabamos por nos pôr no lugar dessas mulheres e o nosso ponto de vista é, se calhar, um bocadinho diferente do homem que, se calhar, só pensou em ir combater e nunca pensou isso se fosse eu a ficar em casa. Por isso, gostava de ouvir o ponto de vista masculino. Que mais é que eu vos posso dizer? Gosto muito deste título. Eu acho que era Maria João Cobras que achava que ele era redutor ou que não era o mais indicado, digamos assim. Eu, sinceramente, achei isso até determinada altura. Quando cheguei ao final do livro, percebi muito o título, achei até um bocadinho inteligente. Confesso que já não me lembro se ele é o título original. Aproveito também por vos dizer que a Dória e a Maria João Cobras vão começar agora em Abril. O projeto Cristianana, como o próprio nome indica, consiste em ler um livro de altura por mês. Em Abril vão começar com A Grande Solidão e onde chegar este livro, evidentemente. E se eu não vos convencer agora a lê-los de imediato, espero que pelo menos quando chegar a essa altura o façam. Eu sei que há quem já o tenha começado. Espero, sinceramente, que gostem e que seja pelo menos um livro 4 estrelas para vocês, porque é sinal que vos tocou de alguma forma. Não sei se isto interfere ou não, se é muita pressão ou não, mas digo-vos, e tenho que ser sincera, que chorei que nenhuma Madalena arrependida em determinadas partes deste livro. Embora, claro, isto seja ficção, não podemos deixar de pensar que aconteceu em muitos lares algumas das coisas que aqui são descritas e é inevitável sentir aqui alguma... Isso é uma coisa que a altura também faz muito bem. Há aqui umas cenas em que uma pessoa quase que se sente, não é? Lá, estão a ver aqueles filmes em que uma pessoa é colocada em determinada situação e vê tudo a acontecer à sua volta, mas ninguém vê. Eu houve momentos neste livro em que senti isso, que parecia que estava em determinados contextos. E foi um livro que, no fundo, me provocou várias sensações, que eu não vou dizer quais, porque depois vocês estariam a ler e sempre a pensar e é agora que vai acontecer aquilo que a Silveira disse, aquilo que a Silveira sentiu. Portanto, não vou dizer mais do que isto. E pronto. Acho que é tudo o que os posso dizer, sem revelar demasiado, desta história. Só uma pequena nota. Não é um livro sobre campos de concentração. Há aqui umas pequenas nuances de campos de concentração, mas não é um livro focado no Holocausto em específico. É um livro de Segunda Guerra que pode eventualmente tocar em alguns aspectos dos campos de concentração e na questão dos judeus e de uma série de coisas, mas não na tortura propriamente dita. Por isso, não vão à espera de encontrar aqui um bebês de Auschwitz ou alguma coisa assim, porque isso não vai acontecer. E pronto. Por hoje é tudo. Eu despeço-me com esta sugestão que eu gostaria que considerassem. E eu vejo-vos num próximo vídeo. Adeus!